Grandes heróis rubro-negros, Alcindo. O atacante Alcindo Sartói saiu de Flor da Serra Medicineira, no Paraná, para jogar no Flamengo. Em 1986, estreou no último principal. Foi campeão carioca naquele ano e também participou da campanha do título brasileiro em 1987. Ele saiu do Flamengo em 90 para jogar no São Paulo. Voltou em 91. Depois foi para o Botafogo e nunca mais regressou o mais querido. O atacante habilidoso, ele também é pai do outro atacante, Igor Sartói, jogou na base do Flamengo e se profissionalizou pelo clube em 2013. Quer saber mais sobre grandes craques do passado rubro-negros? Se inscreva aqui no canal Potência Rubro-Negra e deixe aquele like. Valeu!